Gente, parece que esse novo reboot aí de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado vai ignorar algumas sequências, mas quais? Olha só, gente, o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado será uma continuação direta do filme original de 97, ignorando os acontecimentos da sequência de 98 e de 2006. O que vocês acham, gente? O de 2006 é tenebroso, então, por mim, finja que nunca existiu. Agora, o de 98, que eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, é muito bom, sabe? Tem um bom desenvolvimento da Final Girl, tem a Carla, tipo, tem que trazer, sabe, gente, a Brandy de volta. Não vamos ignorar a Brandy. Agora, se trazer a Brandy de volta, não é pra matar a personagem. Porque eu tenho ódio, Watson, de filme de terror. De novo? Jesus, o que é isso? Deus? O gato tá indignado também, gente, com isso tudo. Enfim, eu tenho ódio quando esses filmes de terror, Watson, né, que são filmes que demoram muitos anos pra ter uma sequência de novo, né? Tipo, Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram. Eu acho que quando eles trazem personagens antigos pra matar num novo filme, depois de anos, eu acho um desrespeito. Eu acho. Eu acho que um filme novo, como Feriado Sangrento, matar um personagem como a Gabi, como Escuba, por exemplo, é compreensível, né, Watson? É um filme novo, uma franquia nova. Agora, uma franquia de anos que tá parada, voltar e voltar, além de ignorar um filme bom, como é o filme, eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado, ainda, matar um personagem legado, esses personagens que demoram muito tempo vivo, né, Watson, né? Como, por exemplo, Sidney, Gayle, a gente chama de personagens legados. São personagens que estão desde o primeiro filme ou então estão há muito tempo na franquia. Então, são personagens que a gente espera que eles estejam lá naqueles capítulos. Eu acho um desrespeito. A não ser quando é pro arco do filme. Por exemplo, Pânico 5 matou o Dewey. O Dewey sobreviveu a cinco filmes, Watson. É triste a morte do Dewey, mas a gente entende que precisava aumentar os riscos, não é verdade? Só que a morte dele, gente, foi bem preparada. Por mais que eu acho que deveria ter sido diferente, eu acho que foi bem preparada. O personagem evoluiu ali. E também não tinha mais o que fazer com o Dewey, gente. É igual o caso, por exemplo, da Gayle. A Gayle, eu tô com muito medo dela morrer em Pânico 7, Watson, porque não tem mais o que... O que vai contar da Gayle? A Gayle tá lá em Pânico por tá, gente. Por memória afetiva. Porque realmente a Gayle não tem mais história pra contar, né, Watson? Eu falando isso, o Watson deve estar pensando, pior que é, né? A história dela parou lá em Pânico 4, né? Foi, parou em Pânico 4. Não tem... Ela fez os 5 e os 6, porque a gente tem que ter a Gayle. Mas ela não tem história. No quinto filme, pelo menos, ela perdeu o Dewey. O que poderia ter dado um desenvolvimento maior nela no sexto filme. O Gayle continuou da mesma forma. Continuou uma vaca, uma vadia. Só pensa em dinheiro, só pensa em continuar com o Matara, fala, vendendo os livros, falando sobre Ghostface. Então, tipo, do que adiantou matarem o Dewey também? Não evoluiu, né? Não evoluiu. Se a Gayle tivesse um filho, Watson, com o Dewey, pelo menos agora ela poderia ter medo de também perder o... Olha como seria mais complexo a personagem, né, Watson? Ela, além de ter o medo com o filho, ela ficaria com o trauma da morte do Dewey também. Enfim. É, gente. Se tiver qualquer atualização sobre esse assunto e algo me diz, Watson, que logo, logo tem, eu volto aqui pra poder contar pra vocês. Então não perca, tá? Já, já eu volto. Literalmente.